Música Quem nunca viu uma publicação com uma foto de alguma criança doente, afirmando que cada curtida ou compartilhamento, o Facebook irá ajudar no tratamento. E quem nunca acreditou num boato que se espalhou nas redes sociais. E a expressão popular, caiu na rede é peixe, nunca fez tanto sentido. Tudo vale, tudo serve, tudo é compartilhado, como se fosse a mais pura verdade na rede mundial de computadores. Só que boatos podem ser perigosos e causar pânico. E está rodando um atualmente nos grupos de WhatsApp com a seguinte mensagem. Urgente, nós funcionários da educação fomos comunicados pela polícia que existe um psicopata tentando invadir escolas na região. Seu objetivo é matar crianças e professores. Por favor, compartilhe a foto dele para que seja capturado. Vamos proteger nossas crianças. Eu conversei com a sargento Katia Naluz sobre o assunto. Está circulando aí hoje a mídia, ela é muito importante para aproximar as pessoas, mas também ela tem esse lado negativo que acaba criando talvez essa repercussão negativa também. Um fato aí que está circulando nas redes sociais aqui de UNAI, que a polícia militar teria comunicado com funcionários da Secretaria de Educação sobre um psicopata, uma pessoa que estaria invadindo as escolas na tentativa de matar crianças e professores. Então isso é um boato que está circulando aí, a gente não sabe a origem desta mensagem. Então a coisa toma uma repercussão, um vai passando para o outro, vão repassando para os grupos, as redes sociais e acaba tomando uma dimensão muito grande. Então não existe nenhum tipo de comunicação real referente a esse fato de que essa pessoa teria invadido as escolas aqui da nossa localidade. e muito menos que a polícia militar, que as polícias teriam comunicado este fato aos funcionários da Secretaria de Educação.